E aí galera, tudo bem aí? Vamos para mais um vídeo aí Hoje vamos aprontar aqui uma tarefa aqui Vamos instalar a máquina de lavar A máquina de lavar A tão falada máquina de lavar Aquela que fez com que eu mudasse a estrutura todinha do carro aqui De tanto que minha mulher pedia uma máquina de lavar Agora ela tem uma máquina de lavar Eee Eu estive conversando com várias pessoas que tem essa maquininha aqui E todos me informaram que ela mexe bastante Ela vibra bastante Quando ela está se centrifugando Tá? Porque quando a roupa fica Como ela trabalha assim Nessa posição A tendência da roupa é ficar aqui na parte de baixo Tá? Então ela fica desbalanceada Então ela acaba vibrando bastante Então nós estamos aqui bolando aqui um suporte aqui para prender essa máquina Justamente para não dar essa vibração Eu ia fazer uma estrutura de madeira Mas aí eu conversando aqui com o Fernando O Fernando achou melhor fazer uma estrutura de feno Bem forte Fala oi aí para o pessoal Oi Ajudante aqui Ajudante profissional É isso aí Deixa eu mostrar aqui Então aqui Como é que está aqui Aqui é o fundo da máquina Aqui é o fundo da máquina Aqui já está aqui os encanamentos aqui A saída da água Ela vai ser ligada aqui Aqui é a fiação A água já está toda aqui A bomba já está aqui em cima Que vai Puxar a água para a casa toda E aqui a gente vai fazer um suporte Vamos fazer um suporte de ferro aqui Fazer uma travessa Que pega daqui aqui Tá? Que pega nos dois pontos Uma outra travessa Que vai travar aqui na carroceria Eu ia travar ela só aqui Só nessa madeira Aqui é um compensado Que ele está bem travado aqui atrás Ele está fixo Ele está preso pelas laterais Está com cola PU Está com parafusos Tudo bonitinho Só que A máquina Vocês não tem ideia Ela balança muito Ela vibra muito E aí Para evitar inconvenientes A gente vai fazer de ferro Vai fazer uma estrutura de ferro Bem feita E vai travar Porque Não é que vai cair Mas pode ser que fique vibrando Fazendo barulho Isso vai atrapalhar um pouco Vai incomodar Então a gente vai Vai fazer um negócio diferenciado E o cara já vem vindo aí O cara da soda Olha lá Aí O cara já vem vindo Pode vir Pode vir Apertado Mas também meu O tamanho de uma máquina Dessa aí Você vai soltar o que aí? Mas é assim Fazer uma estrutura boa aí atrás Agora sim Quero ver essa máquina balançar Estrutura boa Ainda aqui atrás Aqui atrás não Aqui atrás você não vai fazer nada Sai da frente Sai fora meu Vamos trabalhar Vamos trabalhar Trabalhar Fernando Chega de vídeo Que feriado que nada né meu Feriado que nada Aqui nós trabalha no feriado Qualquer dia Vamos que vamos O que você tem que resolver O que você tem que resolver o negócio E você tá Tá ansioso aí Tá tendo expectativa Pra viajar no final do ano Eu tô Vai ser da hora Já no motorhome Não Eu acho legal E você Ah eu também Eu acho legal Eu também acho da hora E o Cauê Também vai Vai Já chamou o Cauê Pra viajar com a gente Tem que ir né Porque Como é que faz né Você vai ficar Jogando videogame Lá dentro do motorhome Lá dentro do motorhome Eu vou ficar jogando Muito videogame Ah Aí sim Ó mas você vê Você vai viajar de motorhome Não pode ficar jogando Videogame né Ah quando o carro estiver parado Aí Quando o carro parar Aí vai jogar videogame Ah Tá certo Pois é Nós soldamos aqui ó Soldamos os ferros aqui De apoio Agora aqui na parte traseira Aqui Vão dois ferros chatos Aqui onde vai pegar os parafusos Aqui eu já trasei aqui A risca aqui Pra gente poder alinhar aqui Onde vai ficar o A furação Os parafusos Depois que colocar o ferro chato aqui A gente não sabe Aonde que vai casar os furos né Então já trasei aqui E agora a gente vai soldar aqui Dois perfis aqui Chatos É onde vai parafusar Onde vai vir com o parafuso Lá na parte do dentro Esse buraco aqui É o buraco onde vai Onde vai sair o parafuso Então a gente vai enfiar o parafuso De lá para cá E vai atravessar o perfil chato E vai colocar uma porca na ponta Aí já era Tá resolvido Será que vai ficar bom esse trampo aí? Esse trampo aí vai ficar muito bom Vai ficar bom né Vai ficar topo A máquina não vai balançar mais? Não O máximo que vai fazer é o barulho O barulho que vai fazer? Vai ficar bom E como é que vai fazer? Será que ele vai dar para lavar a roupa Quando estiver dormindo? Ih, acho que Acho que Não sei É? Está tudo sacalhando Aí não dá né Tchau 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 Galera, agora aí ó Já foi soltada essa barra aqui Foi só ponteada Depois ele vai reforçar para solto Aqui embaixo Vou colocar uma outra barra aqui embaixo E depois a máquina a gente vai prender Nessas duas barras Basta lá Basta lá E aí E aí, o que você está fazendo aí? Estou tentando desferrujar isso aqui Mas Está desferrujando isso aí? Está meio difícil Ah, legal hein Não serve para pentear o cabelo isso aí? Ah Ah, não serve muito não Não serve muito não Ai, Matheus Está aqui a máquina de lavar Electrolux 3kg Lava e centrifuga Tá Comprei essa maquininha aqui Seminova Comprei pelo OLX Está bem novinha Ela está inclusive na garantia ainda Garantia de fábrica Ela tem aqui uma Ela tem um selinho aqui ó Ela tem 10 anos de garantia Ela foi usada só 2 anos Então eu peguei a nota fiscal com o camarada E foi nessa nota fiscal Que ele comprou o nome dele Tudo bonitinho Então eu tenho mais 8 anos De garantia nessa máquina Ela está bem novinha Vocês veem aqui ó Ela não tem nem risco Nem nada Está bem novinha Tá E Aqui acontece o seguinte Eu só encaixei ela aqui Fiz o corte aqui Encaixei ela aqui Agora a gente vai prender ela por fora Aqui Nós já colocamos aqui Pegamos aqui um lençol Aqui Já colocamos aqui dentro Só para a gente Centrifugar Para ver O quanto que ela iria Vibrar O quanto que ela iria mexer Liguei a maquininha A maquininha já está funcionando Botei um pano qualquer Para lavar A maquininha já começou A encher A bomba já está ligada Funcionando Puxando a água Aí Aí Minha maquininha permanece lavando É bem silenciosa Daqui a pouco eu chamo vocês Na hora do De fazer a secagem da roupa Galera Agora ela começou A centrifugar Para vocês terem uma ideia Ela roda muito rápido Olha o sifão da pia Porque essa pia ainda não está presa Ela está vibrando bastante Aqui Ela ainda não está presa Preciso prender ela Mas ela vibra bastante E aqui está ela por fora Girando É muita velocidade Olha o sifão da pia